Música Fala turma, sejam todos muito bem vindos ao canal Tatiana Trevia no Youtube Se você não for inscrito no canal ainda, se inscreve Nós estamos rumo a meio milhão de inscritos Só falta você hein O que temos pra hoje? Circuito, cardio, abdômen Vou usar o colchonete, vou usar sobrecarga Eu separei a minha canebreira Mas você pode pegar qualquer coisa que você consiga apoiar aqui no peito, tá bom? Vamos aquecer um pouquinho, ó Dá uma soltura Que hoje vai ser puxado o nosso circuito, hein Só dá uma soltura na musculatura Transfere de um lado pro outro Se inscreve todo mundo, hein gente? É muito simples Basta clicar no botãozinho vermelho aqui do ladinho, tá bom? Ninguém de fora Faz aqui, ó Relaxa as costas Desce Desce Sobe Desce Sobe Vai lá embaixo, em direção à pontinha do pé Balança Lá em cima Cresce Puxa a cordinha, ó Puxa Puxa Perfeito Salcanhar no bumbum Bora, bora Show Inspira Solta o ar Obrinho pra trás Inspira Solta o ar Obrinho pra trás Sobe no mini trampolim E vamos começar nosso circuitasso de hoje Só na corrida Sobe o joelho Mantenha a postura Muito mais do que atlética, hein Sobe 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 Perfeito Intervalo Desce sempre por trás, tá? Três saltitos pra se readaptar à superfície rígida Vem pro colchonete 4, 3, 2, 1 Subra Tenta subir O máximo que você conseguir Se não der pra vir até aqui, ó Faz curtinho Não tem problema Tá bom? Vamos junto Vem pro colchonete Volta pro mini trampolim Polichinelo Abre e fecha Cuidado pra não pisar nas molas Concentra o movimento na lona Abre e fecha Abre e fecha Show de bola Desce por trás Três saltitos Vem pro colchonete Mão em direção do joelho Alterna Toca no joelho Abre e fecha Perfeito Intervalo Volta para o mini trampolim Uhul 4, 3, 2, 1 Deutro tap Intensidade máxima Pisa, topa lá na frente Pisa, topa lá na frente Pisa, topa, pisa, topa Muito bom Intervalo Desce Vem para o colchonete Agora vamos fazer o infra Mão embaixo do bumbum 4, 3, 2, 1 Empurro teto Empurro teto Empurro teto Mão embaixo do bumbum Muito bom Intervalo Volta 4, 3, 2, 1 Neutro 1, 2, 1, 2, 3 1, 2, 1, 2, 3 1, 2, 1, 2, 3 2, 2, 2, 3, power 1, 2 1, 2 Ui Ó, e? Não empurra não Bora Perfeito Intervalo Desce Agora a frequência começou a subir, né? Coloca a sobrecarga no peito 3, 2, 1 Intensidade máxima Se não conseguir fazer com a sobrecarga Faz só com o peso do corpo Só bota a sobrecarga Quem já tiver um bom condicionamento físico 1, 2, 1, 2, 1 Volta pro cardio Uhul 4, 3, 2, 1 Intensidade máxima Ginelo simples Mais forte Energia Empurra 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 Muito bom Intervalo Desce Três Três Saltitos Vem pro coxonete 4, 3, 2, 1 Mão em direção pé Opção mais leve Mão no joelho Mais avançado Mão no pé F shalom Ver 17 Anos Vem pro coxonete Vem pro lobe Mão no pé Tchau Vem pro vinho de trampolim Bora, bora Deu pra aquecer, né? Vamos começar? Vinte Empina esse trombo E acelera Moça total Mais forte Acelera Tá quase Continua Tem o ritmo Perfeito Desce Volta para o colchonete Pega a sobrecarga Bota no peito Dois Um Vai Intensidade máxima Intensidade máxima Tchau 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 Volta Volta Vem pro cardio Polichinelo Dois Dois Um Intensidade máxima Bora, bora Um pouco mais Fica firme Perfeito Perfeito Mão no pé Mão no pé Quem tá começando Mão no joelho Quem é mais avançado Mão no pé O braço sempre contrário Ê Ê Intervalo Volta pro cardio Ai Socorro Quatro Três Dois Neutro Intensidade máxima Fraco Forte 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 Dois Um Dois Três Um Dois Um Dois Três Um Dois Um Forte Três Um Dois Forte Fraco Forte Deu Deu Não Não Deixa a coluna Arquear Empurra o colchonete Com as costas Se não conseguir Se não conseguir fazer esse movimento Mais aqui ó Pé no chão Puxa Pé no chão Puxa Ok Só não pode ficar parado Puxa Uh Eu Intervalo Socorro Coração Tá mil Quatro Três Dois Um Intensidade máxima Dois Dois Empurra Forte Empurra Forte Sente o calcanhar Pressionando a lona Deu Intervalo Pega Caneleira Aí A sobrecarga Quatro Três Dois Um Intensidade máxima Força 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 Pega Tá quase É a última no jump Bora de sapinho 4, 3, 2, 1 Intensidade máxima Salta, salta Bem alto, bem alto Deixa a frequência cardíaca subir Ai, tá ardendo minhas cambidas Pinico Deu Misericórdia, hein É o último Vamos fazer o concurso 4, 3, 2, 1 Estende o braço e perna Sobe Se não conseguir fazer Essa movimentação completa Faz o curtinho Deixa as pernas paradas Com o joelho flexionado E sobe só o tronco Socorro! Ai, deu Parabéns Chegamos ao final Circuito curto Porém intenso Frequência cardíaca nas alturas Percebam que a aula foi Progredindo a intensidade Eu não começo Com a frequência cardíaca lá em cima Tem que preparar o corpo Pra que você renda mais Na hora que é pra render Na hora que eu quero a sua frequência cardíaca alta E pra evitar lesões Por isso é importante Uma aula bem planejada Abraça Missão cumprida Top das galáxias Coração tá mil Então tá tudo certo Perfeito Sobe devagar Sem pressa E aí Foi bom pra vocês Eu amei Tô descabelada Desconjuntada Desmiolada Mas Tá pago Obrigada pela presença de vocês Não se esqueçam de se inscrever no canal A gente tá rumo a meio milhão de inscritos Vamos já chegar E vai ter festa Enquanto a gente chegar Vai ter festa Se inscreve no canal É só clicar nesse botãozinho vermelho aqui do lado Ativa o sininho das notificações Deixa um comentário aqui nesse vídeo Me conta É muito importante A gente ter essa interação com vocês Como é que vocês sentiram Como é que vocês acharam da aula Se foi forte Se foi fraca Conta tudo Que eu tô de olho Beijos E até nosso próximo encontro Tchau, tchau